Fala pessoas, me chamo Lucas Gatti, sou escultor e artesão e vim aqui junto com a Liga do Natal para ensinar vocês a fazer o que? Um biscoitinho de gengibre feito em biscuit para decoração, para poder presentear, então vamos ver como é que faz, bora para a aula Para preparar essa massa, misturei marrom e bege e comecei a sovar Então separei em três partes e duas dessas partes eu vou estirar igual uma cobrinha, fazendo do mesmo tamanho Então vou começar a dar a forma, é muito simples, pego um pedaço de cima, dobro para fazer o bracinho e a perninha só joga um pouquinho para o lado, mesma coisa na outra metade Passo cola para unificar, deixando aparecer mesmo a emenda, isso vai ficar legal que pareça um casaquinho Apoio na mesa e começo a amassar um pouquinho, isso vai dar aquela sensação do biscoito mais amassadinho Faço a mesma coisa com a terceira bolinha na cabeça, depois só colar Agora vou preparar a decoração, um pouquinho de marrom escuro para fazer olhos e boca Muito simples, bolinhas e uma cobrinha Depois com vermelho a mesma coisa, utilizando bolinhas é a maior forma de você fazer as técnicas Tanto para fazer gravatinhas, detalhes e decoração na peça No final preparo umas cobrinhas de massa branca e ondulo elas, tudo para parecer a costura feita com glacê E esse é o resultado do biscoitinho, gostaram?